WTF, ok, vamos ouvir... CARRO FIT DEALAS Não sabia, não fazia ideia, vocês não me dizem nada Como é que eu não sei? É que nisso passou-me completamente ao lado Isto deve sair videoclipe entretanto ainda Pois ok Vem Pega essa faz a porta e imploraças Juro eu só queria que choraças e me contastes O que é que viste em mim Queria que pegasses no carro Bateças à porta e imploraças Juro eu só queria que choraças e me contastes A casa ela está com uma voz muito difícil mano Dossas, o que é que viste em mim? Quando te discutei Que só por te ter eu era um sortudo Disseste tudo Eu nunca fui ninguém Sou gota d'água no teu sobretudo E se não dá então há que assumir Já não dá não Eu já não vou remar, eu já não vou guiar contra a mão Se aquela que estava cá os tempos para mim já não tá não Se aquela que estava cá os tempos para mim já não tá não Se não tens a noção Por ti eu circulava às oito nem c19 Eu subia a montanha mais alta só para sentir frio Eu mergulhava à noite no guinjo mesmo quando chove Eu entrava no carro mas querida não tens a noção As oito nem c19 Eu subia a montanha mais alta só para sentir frio Eu mergulhava à noite no guinjo mesmo quando chove Eu entrava no carro mas querida não tens a noção Eu subia a montanha mais alta só para sentir frio Eu mergulhava à noite no guinjo mesmo quando chove Eu entrava no carro mas querida não tens a noção Eu te deixei a noção Por acaso tá Tá bastante fixe pah Ah pá, tá diferente daquilo que é habitual do Villas O Villas tá a mudar um bocado a cena dele ali acho bem Está a fazer cenas diferentes Está fixo o som, pá Está sólido Por acaso curti a ter ouvido um verso Mais à dealas Mas eu percebi porque é que ele está a fazer este tipo de cenas O gajo também tem que se ir reinventando Não pode estar sempre a fazer o mesmo registro Claro que sim E acho que está fixe O gajo tem uma voz bacana, uma voz cativante Que entra bem nos sons E acho que acrescentou, está fixe O som está muito sólido, eu curti E a voz da Bárbara está muito bacana A Bárbara foi uma pessoa que por acaso com o tempo Foi A voz dela foi Foi-me cativando mais Tenho curtido mais das cenas delas A pouco e pouco Muito fixe, então de parabéns